A memória não é confiável. A nossa memória decai em uma semana, drasticamente, tá? 10% do que aconteceu. Então o que nós precisamos é criar mais consciência disso. É o que a gente sabe até hoje. Nós estamos falando do que a gente prova. O que a gente não prova não é foco, fica na crença. Mas aí o que eu quero é que você saia daqui consciente de quê? Você tem que duvidar. Porque se eu te apresentar agora uma imagem de 5 formas e 10 cores, daqui a 2 horas, quando eu for te testar, você já confundiu as formas e as cores. Você já fez uma confusão em 2 horas? Imagina em anos!